Um ano pesado, mas isso não é uma expressão de um ano cheio de problemas que a gente... Não, é um ano vitorioso. Foi um ano vitorioso. E nós estamos celebrando com gratidão ao Senhor. Segundo, nós estamos celebrando hoje a pessoa de Jesus Cristo. Embora seja coincidente com a data que o mundo comercialmente celebra, na verdade, muitos não estão pensando em Jesus. Nós estamos pensando em Jesus. Nós estamos celebrando a Jesus. Nós estamos exaltando a Jesus. Não é a tradição, não é o paganismo, não são os elementos pagãos dessa festa. Nós estamos celebrando Jesus. Então, eu convido você a levantar a sua voz e louvar o Senhor. Levante a sua voz e com suas expressões, suas palavras, glorifique o Senhor. Pai, nesta manhã, nós nos rendemos a Ti em culto. Nesta manhã, nós declaramos a Ti, Senhor, culto. Exaltamos o Senhor, bendizemos o Senhor, glorificamos o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o nosso Salvador. O Senhor nos salvou e o Senhor nos salva todos os dias. E é o Senhor quem virá para nos salvar por toda a eternidade. Então, nós louvamos a Ti porque Tu és Jesus, o que salva. E nós Te glorificamos. Deus recebe a palavra, recebe as expressões de cada irmão. Recebe, Senhor, a presença de cada um que vem para esse culto nesta manhã. Recebe, Senhor, aqueles que vão participar do culto pela internet. Nós desejamos que ninguém esteja apenas assistindo, mas participando. E é assim que nós vemos esses irmãos participantes. Então, alcança-os nas Suas casas, alcança-os nas Suas realidades. Nós estamos pedindo que o Senhor flua entre nós. Nós estamos pedindo que a Tua manifestação, o Senhor recebendo honra, recebendo glória. O Senhor derramando sobre nós toda a Tua graça nesta manhã. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, Senhor. Aqui, nas casas, nas nossas famílias. Alcança os nossos familiares que ainda não Te conhecem, Senhor. Senhor, e nesta manhã, renova sobre nós as porções do Teu Espírito. Nós queremos sair daqui, Senhor, na reunião dos Teus filhos. Na reunião do corpo de Cristo. Edificados, mais fortalecidos, mais cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te adorar, nós queremos cantar louvores a Ti. Nós queremos nesta manhã, Senhor, nos derramar no Teu altar. Então, flua em nós. Espírito Santo, Tu és livre neste lugar. Tu és livre nas casas daqueles irmãos que estão participando online. Tu és livre, Senhor. Nós declaramos toda a liberdade do Teu Espírito em nós, através de nós, no nosso meio. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus toda a graça do Senhor sobre cada vida, cada família. Nós declaramos todo o Espírito contrário, amarrado e sem forças. Nós declaramos, Senhor, a obra do Senhor, de salvação, de conversão, de transformação, de libertação, de cura. A obra do Teu Espírito de ensino, que nesta manhã nós sejamos realmente cheios. Que nós possamos transbordar de Ti, Senhor. Nós oramos, Pai. Eu convido você a orar com alguém ao seu lado. Ore com mais uma pessoa perto de você, proclamando em unidade. Senhor, nós estamos proclamando em unidade o mover do Senhor neste lugar. Senhor, nós estamos ministrando sobre cada pessoa que vai ministrar, que vai cantar, que vai tocar, sobre os diáconos, sobre os que estão servindo no Ministério Infantil. Nós estamos ministrando graça do Senhor. Senhor, nós estamos ministrando graça do Senhor neste lugar. Senhor, nós estamos ministrando graça do Senhor neste lugar. Senhor, nós estamos ministrando graça do Senhor neste lugar. Senhor, nós estamos ministrando graça do Senhor neste lugar. Senhor, nós estamos ministrando essa expansão de conversas. Essa é a palavra expansão. Expansão de todas as coisas. Expansão de todas as coisas. Expansão da expansão das coisas. Expansão do conhecimento das estratégias para um negócio desse porte. Expansão do conhecimento De teorias de logística De princípios De ferramentas Nós declaramos, Senhor, expansão Daqueles que vão servir Vão desenvolver os competentes E missionários Que trazem recursos, que trazem ferramentas Trazem soluções Nós estamos declarando, Senhor, aqui Isso vai se desdobrar A gente vai para a vida dos outros Que estão chegando Nos clientes que virão Então nós vamos declarar a bênção do Senhor Prosperidade Um Espírito, Senhor, de abundância De graça, de riqueza De sabedoria, de excelência Em nome do Senhor, Jesus Torna-os, Senhor, líderes Líderes nessa área, no Brasil Para influenciar pessoas fora, Senhor Com técnicas, com descobertas Com invenções, com coisas novas Torna-os, Senhor, líderes Do Senhor Nessa nação, Senhor, nas áreas Eu quero abençoar também E a vida do outro Amém Te bem-lize Nos terá de ser Uma vez Uma vez Uma vez Nós te louvamos por essa Que forma perfeita E a forma tão perfeita Que é o discurso Hários que vieram, Senhor Alguém Seu Amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, nós bendizemos ao Senhor, nós te bendizemos, Senhor, você tem um motivo de louvor, de gratidão ao Senhor, convido você a se colocar de pé, se você tem um motivo de louvor, de gratidão, mencione-o ao Senhor, Senhor Jesus, nesta manhã em que celebramos teu nascimento, tua vida, tua obra, nós queremos dizer, o Senhor nos abençoou, nesses dias o Senhor nos abençoou com algumas reformas aqui, nós estamos colocando as escadas ali na entrada, para favorecer quem precisa subir degraus, nós estamos cuidando das rampas, nós estamos cuidando aqui da portaria da Silva Lobo, nós estamos vendo melhorias, nós temos motivos de gratidão, coisas físicas aqui, nós temos sustento, nós temos graça do Senhor, mas nós temos motivos de gratidão por vitórias espirituais aqui, famílias, casamentos, filhos, nós temos motivos de gratidão pela obra expandida lá na vila, nós temos motivos de gratidão pelas pessoas, pelos irmãos, pelos diáconos, pelos obreiros, pelos ministérios, irmãos servindo de coração, nós temos motivos de gratidão, diga ao Senhor os seus motivos familiares, diga ao Senhor os seus motivos no seu trabalho, diga ao Senhor os seus motivos nas finanças, Senhor, eu posso não estar podendo comprar aquilo que eu sonhei, mas quanta coisa o Senhor me deu, louvado seja o Senhor, diga em voz alta para ele, diga em voz alta, esse é o seu culto, diga em voz alta, Senhor, nós estamos declarando em ti, e nós temos motivos de gratidão pela obra expandida lá na vila, diga em voz alta para ele, 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 diga em Amém. Amém. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos, você pode levantar as suas mãos. Eu convido você a dizer pessoalmente a Ele, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. E falamos deste lugar, o auditório, onde a congregação está reunida. Mas falamos neste lugar, minha vida, meu espírito, meu coração. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fale com Ele por um tempo. Tu és bem-vindo para me tocar, derramar do Seu poder, da Sua unção, da Sua graça. Tu és bem-vindo neste culto, Senhor, que levantamos a Ti, nesse altar. Tu és bem-vindo, Senhor. Eu quero liberar minha voz, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero, Senhor, cantar frases, melodias. Eu quero proclamar algumas coisas especiais para Ti, neste dia em que celebramos Jesus Cristo. Nós estamos declarando em nome do Senhor. Tu és o centro das nossas vidas. Tu és o adorado desta manhã. Tu és o adorado das nossas vidas. É assim que começamos nossa semana, Te honrando, Te exaltando, Te glorificando. Nós Te glorificamos nesta manhã, juntos, reunidos. Nós Te exaltamos. Nós vamos cantar louvores. Nós vamos entregar dízimos, ofertas. Nós vamos, Senhor, exaltar o Teu nome. Nós vamos atrair Tua presença, Teu poder, Senhor, com o culto e o altar. Enche de fogo esse altar, Senhor. E queima-nos, Senhor, como a Tua lenha, como os Teus filhos. E que esse fogo gere a glória do Senhor, brilhe a glória do Senhor. Gere a luz, o calor que alcance, Senhor, nossas vidas, nossas famílias. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que seja uma manhã memorável, que seja uma manhã transformadora, que seja uma manhã de derramar do Espírito Santo dentro de nós e através de nós. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te glorificamos. Eu convido Você a aplaudir o Senhor. Nós Te aplaudimos. Nós Te exaltamos. Tu és digno de honra. Tu és digno de louvor. Tu és digno de toda exaltação. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Louvado seja o Teu nome, cara. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Hoje é um dia de festa, de muita alegria. Quero te convidar a se colocar de pé, nesse mesmo espírito, usufruindo da alegria do Senhor. Que você cumprimente seu irmão. Dê um grande sorriso pro seu irmão ao lado. Diga, seja muito bem-vindo. Jesus te ama. Nesse dia nós comemoramos o nascimento daquele que veio pra salvar cada um de nós. Tamanho amor foi derramado sobre mim e sobre você. Fale isso sobre o seu irmão. Declare a presença de Jesus, o amor de Jesus sobre a vida dele. Aleluia. Aleluia. Convido você a mais uma vez declarar com suas palavras, gratidão, honra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos a Ti. O Senhor nos salvou também da ignorância de vivermos nossa vida só por nós mesmos. E nós temos uma experiência com o Senhor e nós cultuamos a Ti. E nós atraímos Sua presença e nós recebemos tanto de Ti. E nessa manhã nós levantamos um altar de culto ao Senhor com os nossos cânticos, com nossa vida, nosso corpo, nossos sons, com nossos dízimos, nossas ofertas. E nós declaramos gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor vai fazer. E nós te bendizemos, Senhor, pelo Teu Espírito que nos conduz. E nós pedimos que o Senhor alcance aquele necessitado, aquele Senhor que está cativo de alguma forma e tem suas questões financeiras, materiais, prejudicadas. Nós estamos declarando, haja um fluir de bênção de Deus a partir desse altar que levantamos para todas as nossas famílias em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Nesse dia tão maravilhoso, não é? Não podíamos estar no melhor lugar, não é? Comemorando esse Natal entre irmãos, com esse louvor maravilhoso. E hoje, antes de tudo, nós queríamos conhecer quem está nos visitando pela primeira vez nessa manhã tão linda. Temos algum visitante hoje aqui? Deixa eu ver. Se tiver, levante a mão, por favor. Olha lá, ó, acho um aqui. Olha aqui, um abençoado. Dois, três. Lindos. Ali, mais dois ali. Gente, por favor, quem estiver perto, por favor. Ali, ó. O cantinho ali da esquerda. Todo mundo aí. Vai dedurando aí os visitantes, por favor. Vocês são muito bem-vindos aqui. E queremos ver vocês muitas vezes aqui ainda para louvarmos o Senhor e adorarmos o Senhor, hein? Obrigada por estar aqui hoje conosco. Mais alguém, gente? Ali desse lado, ninguém? Estão só aqui, ó. E aproveitando. Vamos ver quem é essa semana. Essa semana passada teve aniversário demais nessa igreja. Vamos ver na próxima aqui, fechando o ano. Temos aniversariantes, gente? Quem são os aniversariantes dessa semana? Fernanda? Fernanda Toledo aqui? Não? Qual Fernanda? Ah, sua nome? Agora? Cadê Fernanda? Cadê? Fernanda foi para lá. O coral foi para lá. Fernanda? Davi? Ah, Davi, lindo, gente. Meu ex-aluno, cresceram, tudo cresceu. Quem? Nove meses do Tomás, gente. Não aguento, olha aqui. Não aguento. Cadê mais lindo? Quem mais? Quem? Ah, Valentina. Valentina foi ontem? Eu vi essa coisa linda. Você, Rita? Rita, nota, essa semana vai fechar com chave de ouro. De aniversariante, abençoada. A mãe da Cris, fofa, gente. Muita gente linda. E alguém, aniversário de casamento, batismo, algum motivo de gratidão? Família da Dora tem motivo de gratidão. Muito. Está abençoado aqui, gente. Olha que lindo. Quantos irmãos lindos aqui. Vamos fechar os nossos olhos aqui. Vamos abençoar famílias amadas do Senhor. Cada um, né? Cada um com um coração grato pelo que o Senhor fez nesse ano e que vai fazer no próximo ano. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um desses irmãos. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida deles até aqui. Nós somos gratos, Pai. Porque é o Senhor que nos mantém aqui de pé, firmes, Senhor Deus. É o Senhor, é o que o nosso alicerce. E eu peço, Jesus, nessa manhã, que as raízes desses irmãos estejam cada dia mais aprofundadas em Ti. Antes de tudo, Deus. Que seja um ano novo, um ano de vitória, um ano de colher ainda mais frutos que o Senhor vai dar na vida de cada um, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós nesse ano, na vida desses irmãos e que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Que lindinha que tinha que. Graça e paz, igreja. Nessa mesma alegria, eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente, para estarmos liberando para um momento de salinha, um momento que elas estão lá aprendendo mais do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus, nós queremos abençoar nossas crianças, Deus, liberá-las para um tempo de aprendizado do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar colocando no coração delas, Senhor Deus, a palavra que elas venham, Senhor Deus, serem iluminadas, Pai. Por cada um, pela Tua palavra. Abençoa os professores, que eles possam, Senhor Deus, serem usados para estar, Deus, ensinando a cada uma. E que a palavra, Senhor Deus, seja plantada e guardada no coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Leia comigo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós abençoamos cada família, cada um de vocês, que está conosco aqui nesse culto. Muitos que estão conosco no culto, de forma online, participando do culto, nas suas casas. Uma bênção que a gente tem esse recurso, que seja um amanhã de muita graça do Senhor, derramada sobre o coração, sobre nossas famílias. Que aqueles que vão estar com suas famílias agora no almoço, ou quem sabe à noite, no jantar. Que seja um tempo de alegria. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de amor, de amizade, de transformação, de graça. De muita bênção do Senhor em família. Para alguns, essas festas são riscos de atritos, riscos de briga, risco de bebedeira, risco de discussão. Nós declaramos sobre nossas vidas, sobre sua vida, sua casa, bênção multiplicada. E você vai ser um daqueles que por toda a vida vai estender as mãos, e só a sua presença naqueles lugares vai trazer paz, bênção. Os espíritos contrários amarrados, sem força, repreendidos. E alegria, alegria do Senhor na casa, na família, nos relacionamentos. E aonde precisa haver cura, relacionamentos curados, reatados. Que o Senhor faça isso na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que seja um final de ano abençoado. Que você se livre da ansiedade, da correria, do tem que ter, do tem que comprar, ou do tinha que ter comprado. Eu tinha que ter, não, nós já tivemos tudo que o Senhor pôde nos dar de bênção nesse ano. E agora nós só deleitamos, e agradecemos, e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Mas se sua esposa ainda quiser comprar... Não, não podia ter falado isso, não. Meu Deus do céu. João, capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Preste atenção que esse é um texto sagrado. É um texto de revelação de Deus, através de João, acerca da pessoa de Jesus. E a palavra usada é verbo. E essa palavra usada, verbo, é a mesma palavra da gramática, verbo. Todos os verbos de todos os idiomas do mundo expressam ação. E são consequência da manifestação do verbo que está acima de todos os verbos, chamado Jesus. Mas Jesus é um nome, sim. Jesus é o nome que reúne todos os possíveis e impossíveis verbos que precisam existir, ou que precisaram existir, ou que venham a existir. Jesus reúne nele a palavra, o verbo vivo. Tudo o que se manifesta por palavras, por verbos, por ações nessa terra. E onde houver uma ação ou um verbo que causa destruição é porque foi corrompido pelo maligno. Mas o verbo vivo, Jesus Cristo, é quem governa todas as coisas do universo e da eternidade. No princípio era o verbo. O verbo vivo e nele estava a palavra. Ele é a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. A fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminava todo homem. O verbo estava no mundo. O texto sagrado diz que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Nós que estamos dentro de um universo limitado por tempo e espaço, precisamos absolutamente da cronologia. Mas o mundo espiritual não depende de cronologia. Uma coisa após a outra. É um universo, é uma realidade que a nossa mente ainda não alcança. Como todas as coisas estão no mesmo blip do segundo. Ou melhor ainda, como todas as coisas da eternidade, do universo, do mundo espiritual, não estão na dimensão do tempo. Nossa mente não alcança isso ainda. Mas, quando a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, o Senhor está falando de eternidade. Ele abriu um espaço no tempo, no mundo físico, chamou de terra, de universo, e nesse blip do segundo da eternidade, Ele colocou seis mil anos, ou sete mil anos. E nós estamos vivendo esse tempo. E aqui vem o Senhor e diz que Ele, o verbo vivo, Ele veio à terra. Quando todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, a terra foi criada pelo poder da sua palavra, a terra é manifestação do poder da palavra, a terra é manifestação de Jesus, mas o projeto de Deus não era só criar o universo. Ele disse, eu vou criar o universo, mas eu vou para o universo. Então, Ele enviou Jesus em forma de homem. Jesus se esvaziou, sendo o rei, se esvaziou de toda glória, e se fez homem. Não apenas a liberação da palavra criou o universo, como em todo o plano perfeito de Deus, a liberação da palavra fez com que o verbo viesse à terra. Por isso, João diz claramente, o verbo estava no mundo. E Ele anuncia sobre João Batista, que antecedeu Jesus e anunciou o caminho. Olha, Ele virá. O verbo virá. O verbo já se manifestou, criando todo o universo. Agora, a plenitude do tempo e a plenitude do projeto, o verbo será um de nós. Cantamos isso aqui, como nós, Emmanuel. Esse é um mistério. Essa é uma essência divina. Esse é um teor de teologia pura, de verdade bíblica, de verdade do reino de Deus, que eu e você precisamos comer todos os dias. Nós precisamos nos nutrir disso. Jesus é o verbo. Ele é Deus. Ele é todo tipo de ação necessária. E Ele não apenas criou o universo, mas Ele veio pertencer a esse universo. Ele nasceu de uma Virgem Maria. Ele nasceu como eu e você, carne, osso. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi homem e não pecou. E Ele morreu no nosso lugar. Ele é digno de ser exaltado, adorado, cultuado. Por isso eu decidi ser crente. Por isso eu decidi entregar a minha vida a Ele. Por isso eu decido todos os dias lutar contra todo entretenimento, todo atrativo, toda distração, toda perturbação, até mesmo toda emoção ou todas as cargas dentro de mim e gastar tempo com o Senhor, com sua palavra, com Jesus. E se você não vive assim, saiba que não é a capacidade de um ou de outro. É pelo Espírito. Mas nós decidimos. Eu decido viver por Ele. Eu decido viver para Ele. Porque Ele é o verbo vivo. Nele estão todas as coisas. Por Ele todas as coisas foram criadas. E tudo que há de acontecer vai acontecer por causa dEle. a ponto dEle dizer sem mim nada podeis fazer. Não há nada que eu e você possamos fazer sem verbo. E é por isso que a gente busca estudar gramática. Eu vou aprender português. Eu vou aprender a falar corretamente. Eu vou aprender a expressar-me corretamente. Eu vou aprender as palavras. Eu vou aprender a me expressar. Por quê? Eu quero fazer as coisas como elas precisam ser. O verbo vem acompanhado de sujeito. Vem acompanhado de todos os elementos da gramática. Para que eu e você tenhamos autoridade e possamos falar. E para isso Ele põe o Seu Espírito em nós. E o Seu Espírito nos ensina todas as coisas. E não apenas todos os elementos da gramática. Não apenas falar corretamente. Mas o verbo agir através de mim com sabedoria. e o verbo é Jesus. Nessa manhã nós estamos bendizendo ao Senhor porque o verbo veio ao mundo. O versículo 11 diz veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem em seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne. O evangelista Mateus ele narra o nascimento de Jesus. Diz assim ora capítulo primeiro de Mateus verso 18 o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo preste atenção isso é verdadeiro Maria virgem ela foi inseminada pelo Espírito Santo o Espírito de Deus fecundou o ventre de Maria porque a semente que foi colocada não vinha da corrupção por isso Jesus não pecou a semente veio de pureza ele não era Deus ele não usou seu poder como Deus para não pecar ou para fazer milagres ele era homem mas homem puro precisava ser um homem puro para morrer pelo pecado de toda a humanidade e Maria encontrou-se grávida o texto continua dizendo José seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nessas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria por tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você vai colocar o nome de Salvador pensa numa menina virgem novinha que ainda nem se deitou com o seu marido e se descobre grávida pensa em como o Espírito Santo cobriu essa menina para viver todos aqueles contextos que eu e você podemos imaginar de uma família de uma menina e de repente aparece grávida a ponto do noivo dizer assim eu vou sumir porque aí a culpa vem para mim ele foi ele que fez e ele sumiu e ele e ele sabia que não tinha sido ele mas ele também não sabia o que tinha acontecido ele também estava dependente de um mover do Espírito Santo sobrenatural para que ele entendesse então o senhor enviou um anjo em sonho disse José você não vai entender nunca o que aconteceu sua capacidade de entender ainda não te permite avançar em nada mas preste atenção o que está nela é do Espírito Santo e você vai pôr o nome dele o salvador do mundo Deus que cena não é filme é um fato real e nesse fato eu poucas vezes paro para pensar ou nem me deixo eu só penso eu não me deixo ser tomado nem ter emoção muito menos do mover do teu Espírito mas nessa manhã eu quero ser tomado por essa verdade eu quero entender eu quero viver isso aqui eu quero ler eu quero mergulhar nisso aqui eu não quero que seja um Natal só de luzinhas eu quero realmente entender que coisa sobrenatural aconteceu com aquelas pessoas José Maria seus familiares o sonho o anjo e naquele dia o Senhor trouxe a luz versículo 21 ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados ora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco despertado José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher contudo não a conheceu enquanto ela não deu a luz a um filho a quem lhe pôs o nome Jesus Maria grávida já vivendo todo aquele contexto de como vamos explicar isso a sociedade aos parentes o Espírito Santo interviu houve uma manifestação de Deus não apenas no entendimento de José ou de Maria mas também no entorno de toda aquela história porque Maria estava gerando Jesus Maria estava trazendo a luz aquele que haveria de morrer pelos meus pecados pelos seus pecados e Lucas traz um detalhe Maria foi visitar sua prima Isabel Isabel deu a luz antes de Maria a João Batista primo de Jesus que foi proclamar o caminho foi preparar o caminho foi anunciar a chegada do Messias e ali os dois bebês cheios do Espírito Santo se mexem de uma forma sobrenatural no ventre delas e Lucas relata que Maria foi cantar ao Senhor que coisa maravilhosa nós podemos cantar ao Senhor eu queria pedir que você ficasse de pé eu queria pedir que o coral viesse aqui novamente com seus olhos ainda fechados exalte o nome dele com seus olhos ainda fechados comece a proclamar o nome o nome de Jesus neste lugar fala Jesus esse esse o sentimento é essa convicção que eu quero ter em minha vida de que o Senhor é o Filho de Deus e que veio a essa terra como um homem para me salvar não me salvar de algo que é ensinado é aplicado na sociedade como uma punição na minha vida eterna mas me salvar Deus dos meus pecados me salvar dos meus medos dos meus temores o Senhor veio me salvar da minha própria Pai convicção de que eu consigo chegar em algum lugar sem o Senhor me salvar das minhas angústias das minhas ansiedades comece a falar para o Senhor Senhor o Senhor é o meu Salvador eu não sou nada sem o Senhor eu não sou nada sem ti Senhor continue falando com ele João Batista sendo o primo reconheceu que ele era Senhor seus irmãos meio irmãos reconheceram que ele era o Senhor os discípulos reconheceram que ele é o Senhor e a Bíblia termina em Apocalipse afirmando que ele continua e continuará sendo o Senhor não sei se você que está aqui essa noite já chegou a confessar a dizer no seu interior de que ele é Senhor de que ele é o Senhor da sua vida talvez você é a primeira vez que esteja aqui ou talvez já esteve na casa do Senhor e ou sentiu a primeira vez tudo o que está sentindo essa manhã todas essas coisas que estamos afirmando de que ele é Deus de que ele é Senhor ou talvez só há muito tempo que você não assume isso que você não diz essas palavras nós como igreja como corpo de Cristo não podemos de deixar de pedir de clamar ao Senhor para que você talvez que nunca confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador confessasse essa manhã ainda todos de olhos fechados talvez você nunca levantou a sua mão e disse Senhor eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador ou talvez você faz tempo que não visita mais a casa do Pai eu gostaria de você no seu lugar levantar-se as suas mãos eu gostaria que você que nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador levantasse a sua mão neste momento que nós queremos orar por você meu irmão você não pode sair daqui hoje pensando que amanhã é só mais uma festividade é só mais uma data importante no ano você precisa sair daqui hoje crendo tendo convicção de que não somente amanhã mas todos os outros dias o seu Salvador veio a essa terra então levante a sua mão bem alto você que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador há alguém neste lugar talvez você tenha sido conduzido para um momento para um sentimento de rendição ao Senhor não resista isso que o Senhor está colocando ao seu coração não resista a voz do Senhor te chamando te trazendo para perto talvez você nunca fez isso antes e não está conseguindo se conter em seu lugar nós queremos orar pela sua vida se há alguém neste lugar que deseja aceitar a Jesus ou reconciliar com o Senhor neste momento levante a sua mão amém 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 eu acho que poderíamos todos juntos aplaudirmos uns aos outros por esse ano incrível de serviço de amor de entrega ao Senhor isso é para o Senhor tenha certeza você está finalizando o seu ano louvando e adorando ao Senhor honrando Ele com o seu serviço mas eu não posso também deixar de pedir os seus aplausos para a galera do louvor para o Ministério de Louvor com essa cantada incrível diante do Senhor que Deus venha abençoar venha honrar a vida de cada um de vocês continuamente e olha eu acho que a gente estava até brincando com o Rafa o Rafa já começa a programar para o próximo ano já vai olhando as músicas aí fazer o negócio direitinho com todo mundo eu gostaria que você se assentasse já quem está em pé para o momento de avisos bem rapidamente nós vamos ter na próxima terça dia 26 do 12 o nosso culto de oração amém e como eu sei que a maioria já está aí de folga está de férias não tem muita coisa para fazer mais está mais tranquilo repousando vamos estar junto aqui com os irmãos no culto de oração amém eu lembro que semana passada a gente estava anunciando alguns momentos que nós vamos ter algumas organizações que vão estar em greve um momento de descanso e aí o Wagner gritou ali do canto dele terça-feira não terça-feira tem culto de oração então terça-feira tem culto de oração amém amém no dia 31 do 12 nós vamos ter o nosso domingo o nosso culto da virada o ano novo e eu tenho uma notícia que ao mesmo tempo é boa talvez pode aí deixar alguns chateados mas com muita alegria eu também quero compartilhar que as inscrições do nosso jantar se encerraram então quer dizer que a gente já ocupou todas as vagas passou ainda que é isso até o momento aquele tinha que falar Tiago esgotou então passou vai ser muito legal vai ser um momento muito importante para a gente muito importante para você para iniciarmos aqui o ano junto talvez você nunca passou um ano novo na igreja talvez você passou todos os anos novos depois que você converteu dentro da igreja então vamos continuar com isso vamos continuar com essa tradição com esse momento aqui entre nós e nós te convidamos para estar no culto caso você não possa estar no jantar de qualquer forma nosso culto vai acontecer vai ocorrer aqui talvez você tenha se programado para passar com sua família não tem problema o culto vai se encerrar aí no máximo 23h30 às 11h30 então você vai ficar liberado deste momento mas se puder ficar aqui com a gente vai ser muito importante vai ser muito legal amém? Último aviso não menos importante nós vamos ter aí bem breve em junho o nosso congresso firmes amém ou não amém? vocês não fazem ideia gente como que a gente já está assim felizasso com isso como que a gente já está animado muita gente nós estamos tendo um torneio de muita gente assim eu quero garantir minha vaga eu quero ir de qualquer jeito eu quero estar lá com vocês isso é muito legal junto com todos nós aqui nós vamos ter algumas igrejas também nos apoiando que nós vamos fazer o convite que vão estar lá conosco então vai ser um momento muito importante para você jovem você que é pai que é mãe quer investir na vida do seu filho por favor faça a inscrição do seu filho para ele estar lá conosco porque Tiago você quer falar que meu filho tirar um fim de semana de diversão e tudo mais essas coisas contam claro mas eu não posso deixar de falar que vai ser um divisor de águas na vida dos seus filhos nós estamos programando nós estamos com nosso coração cheio de vontade de expectativa para que o seu filho tenha ali um encontro com Deus tenha ali uma experiência sobrenatural com o Senhor e isso é fundamental para a vida do seu filho foi fundamental para a sua e nós cremos que vai ser fundamental também na vida do seu filho amém amém então coloque-se de pé nós vamos orar irmãos eu pedi ao pessoal dos jovens que fizesse uma lista de todos os jovens e adolescentes da igreja todos todos os filhos todos nenhum deles vai ficar de fora do firmes nenhum deles e nós estamos trabalhando para até o dia 15 ter toda toda essa lista e até o dia 30 de janeiro todas as inscrições estarem fechadas então se você é pai se você tem um sobrinho ou tem um neto se você sabe de alguém da sua célula ou às vezes o adolescente o jovem está aqui sozinho nos pais não estão aqui todos vão participar todos é todos mesmo ah mas eu não tenho condição nós vamos ajudar todos a participarem se uma família não tem condição de pagar todas as inscrições nós vamos ajudar todos a participarem agora cada família vai fazer o seu esforço para investir nisso e nós vamos chegar dia 30 de janeiro com todas as inscrições encerradas porque é lá em junho mas nós precisamos vocês não tem noção do que eles estão preparando para ser um impacto de acampamento e de congresso firmes segunda coisa se você não tem filhos ou se você tem filhos e ainda assim quer cooperar você vai poder pagar a inscrição de alguém então você fala eu me ofereço para dar duas inscrições eu me ofereço para dar três inscrições nós vamos reunir todas as ofertas irmãos e famílias que estão investindo nos nossos filhos e nós vamos distribuir para aqueles que falta um dinheirinho falta 30% falta 40% aqueles que não podem de jeito nenhum nós vamos de tal forma que todos os nossos filhos estejam naquele congresso naquele acampamento amém meus irmãos você fecha isso comigo então nós vamos ter alegria de ver um congresso em que todos vão poder desfrutar da alegria daquele lugar da bênção daquele lugar do lazer do entretenimento mas acima de tudo do que o Deus vai fazer nos nossos filhos naqueles lugares e haverá vaga também para alguns adultos que quiserem estar lá servindo participando em nome de Jesus e quem conhece o sítio sabe que lá é um lugar fantástico assim como ocorreu no acampamento aliança também amém então feche seus olhos agradeça ao senhor pelo culto de hoje agradeça ao senhor por este natal agradeça ao senhor pela sua família por essa comunidade senhor nós te adoramos de fato pai não haveria um outro lugar melhor para estarmos se não na tua presença se não pai diante do senhor te louvando pai adorando ao senhor se não pai afirmando pai que o senhor é o nosso Deus que Jesus Cristo é o nosso salvador que nós cremos na obra do senhor sobre a nossa vida sobre a vida daqueles que amamos sobre a vida de todas as pessoas nessa terra sobre o espírito santo que está sobre nós que está dentro de nós trazendo pai em nossa memória tudo acerca daquilo que Jesus Cristo fez de toda alegria e amor pai que o senhor nos proporciona Deus eu te peço para que no nome de Jesus não seja somente nessa data não seja somente no dia 25 senhor que não seja somente neste lugar nesse ambiente aqui de culto nessa igreja pai mas em nossa família na ceia ali com os nossos familiares em todos os dias pai dos nossos anos pai lembrando que o senhor Deus é o nosso pai que o senhor cuida de nós e que ofereceu o teu filho Deus em nosso favor que a tua graça continue nos acompanhando Deus que teu amor continue sobre nós pai no nome de Jesus Deus e nós te pedimos pai que a graça do nosso senhor Jesus Cristo que o amor de Deus pai e que as consolações do doce Espírito Santo venham estar sobre nós no nome de Jesus amém vai em paz para sua casa que Deus te abençoe um excelente domingo e que Deus te abençoe